Seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Oração do merecimento por São Jorge. Querido São Jorge, grande guerreiro e vitorioso, peço agora sua ajuda nesta oração. Eu mereço tudo de bom. Nenhuma parte, nem um pouco. Mas o que é muito é bom. Afasto-me agora de todos os pensamentos negativos e limitantes. Eu libero e deixo ir todas as minhas limitações. Em minha mente eu sou livre. Estou agora me transportando para um novo estado de consciência onde estou pronto para me ver diferente. Decidi criar novas ideias sobre mim e minha vida. Minha maneira de pensar se torna uma nova experiência. Agora eu sei que sou um com a força benevolente do universo. Então eu tenho sucesso de inúmeras maneiras. O leque de possibilidades está diante de mim. Eu mereço uma vida, uma vida boa. Eu mereço amor, muito amor. Eu mereço boa saúde. Eu mereço viver confortavelmente e com sucesso. Mereço alegria e prosperidade. Mereço o melhor emprego. Mereço os melhores amigos. Mereço a liberdade de ser tudo o que posso ser. Eu mereço mais. Eu mereço o melhor e o melhor. Vou ter tudo de bom e maravilhoso. O universo está mais do que pronto para expressar minhas novas crenças. Aceito esta vida abundante com alegria, alegria e gratidão. Porque sou digno. Eu aceito, obrigado. Faça agora essa oração a São Jorge. Faça essa oração por 24 dias seguido. Oração de São Jorge. Chagas abertas, sagrado coração todo amor e bondade. O sangue do meu Senhor Jesus Cristo no meu corpo se derrame, hoje e sempre. Eu andarei vestido e armado, com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem, e nem em pensamento eles possam ter para me fazerem o mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças quebrarão sem meu corpo chegar, cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrarem. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder da sua santa e divina graça, a Virgem Maria de Nazaré me cubra com seu sagrado e divino manto, me protegendo em todas as minhas dores e aflições e Deus com a sua divina misericórdia e grande poder seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos nos inimigos, e o glorioso São Jorge em nome de Deus, em nome de Maria de Nazaré, em nome da falange do Divino Espírito Santo estenda-me o seu escudo e as suas armas poderosas defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza dos meus inimigos carnais e espirituais, e de todas as suas más influências, e que debaixo das patas de seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós sem se atreverem a ter um olhar sequer que me possa prejudicar. Assim seja com o poder de Deus e de Jesus Cristo e da falange do Divino Espírito Santo. Amém. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.